Quem diria que algum dia dá a volta por cima Serpectativa, a vida nos ensina Que esse mundo gira Quem diria que algum dia dá a volta por cima Serpectativa, a vida nos ensina Que esse mundo gira Quem diria que o preto favelado ia ser detento Ter morador de rua e com o passado frado lento Aonde a sociedade não tinha que perder tempo Viciado, drogado e por qualquer julgamento Se ajuda e se é astúcia, marca a educação em dia Esperam eu morrer pra dar mais uma notícia Aperta sua mão com falsidade, hipocrisia Depois que você morre você vai virar camisa Amigo é colite na vida, o resto é barro Sem generalizar, porque nós sabe que falha Vários amigos se fuz e não aconteceu nada Quase que eu virei só mais um dia dessa saga Quem diria que algum dia dá a volta por cima Serpectativa, a vida nos ensina Que esse mundo gira Quem diria que algum dia dá a volta por cima Serpectativa, a vida nos ensina Que esse mundo gira Mas deu que ditar regra e ele tem o melhor pra mim Dulo amassar me fez o ouro puro de ouvir O sangue de guerreiro nunca me fez desistir Vou virar essa fase e vou seguir até o fim Do povo a favela, o grito preso que carrego Nós aprendeu a ser marreta e não martelo Playboy, seu racista eu te boto no chinelo Copostura, humildade e mandando papo reto Passei com camisa inversa e difícil de esquecer Da linda sobrevivência que me fez eu aprender De todos os livramentos, agradeço ao senhor Hoje em dia sou modelo, MC compositor Quem diria que algum dia dá a volta por cima Serpectativa, a vida nos ensina Que esse mundo gira Quem diria que algum dia dá a volta por cima Serpectativa, a vida nos ensina Que esse mundo gira Contrariado é estatística, tá ligado? Nunca desista, nunca pare de lutar Persista, insista Que a vitória um dia chegará